É isso aí, eu sou brega, eu sou um espetáculo e faço dos meus sentimentos exagerados o meu próprio palco Eu sou amor e como diria Sidney Magal, o amor tem de ser brega Deus me livre de um amor chique e discreto, Deus me livre de sentir morno e suave Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto Eu digo que não, eu gosto muito e profundamente Tão profundo que grito aos quatro cantos os meus amores nem sempre reais É por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma Tudo me revira e vira choro, vira música, vira grito, vira motivo, vira poesia, vira esperança Se se entregar de corpo e alma assim é ser brega Muito prazer, me chame de Marília Mendonça Boa noite! Tava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascina logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não resisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Quero ver você de casa cantando assim Vem! Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 amor É amor É muito amor que eu sinto por vocês, Brasil Se entrega pro Braga com a gente nessa noite Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Sabe quem é que ela é? Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Ai, 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 ai